Não, eu falei que eu não tenho moral nenhuma, porque eu fiz um vídeo que eu tava brincando com o Paulinho, eu falei, vamos falar os vídeos e tudo que rima com cada nome. Aí tá... Ah, é verdade. Aí eu falei, o nosso, Domênico, eu não tô pensando em uma coisa que rime com Ênico. Ênico, Ênico. Ecomênico. Acênico. 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 Acênico, acênico. Você já falou o quê? Pega no meu econêmico. Não tem, tipo, tem alguma coisa. A gente tentou procurar jeitos que ele não fosse... Sofrer esse bullying. Coloque aí embaixo o que você acha. Rimas com Domênico. Rimas com Domênico. Nossa. Como é que tá a cabeça desses pais, né, gente? Já pensando na possível rima do nome do bullying da escola. Mas você sabe que o Vilela, quando ele foi escolher o nome com a Mari, do... Noa, o nome filho dele. Aí ele ficou honesto também, tipo assim, nomes que as pessoas não poderiam zoar, escolheu o Noa. Aí um dia ele chegou pra gente, imagina, né? Um bando de descerebrados. Claro. Aí ele chega e fala assim, Noa. Eu falei, vamos falar, vem cá, Noa. Vem cá. Ele vem. Não, mas a pessoa sempre vai achar um jeito. Óbvio. A pessoa sempre vai achar um jeito. Vem cá, Noa. Vem cá, Noa. Óbvio. Meu Deus. Pelo amor de Deus, não fala o nosso nome pra elas, não. Não chega em nenhum humorista e fala isso. Leonardo. Não, jamais. Mas o bullying começa a partir de você, né? Em casa que você vai fazer rima com o nome do seu filho. É, eu já vou, eu tô procurando não fazer isso. E eu acho que ele que vai me dar bronca e o Paulinho também. Eu tô livre, assim. Às vezes eu penso assim, ele vai fazer uma merda na escola, vou ligar, olha, a senhora da Beatriz, seu filho fez isso. Eu falo. Ih, eu que ensinei. O que que eu falo? Eu dou bronca? Eu digo o quê? Eu chamo o Paulinho pra dar bronca nele? O que que eu faço? Porque eu tenho medo de ser uma mãe, assim, que vai, vai, precisa ter noção, né? Assim, eu acho tudo muito engraçado. Eu fico na quinta série, eu falo, meu, imagina se o domínio que fizer isso aqui. Não, eu tenho que, tenho que dar o exemplo. Não faço a mãe, não. Sabe aquele, a pessoa fala, na sua idade, eu fazia pior. Tipo assim, não tenho o que fazer. Você vai dar bronca, mas você vai dar risada sozinha. É, no quarto. E anota. É. E quieta. Não, é sério. Sério? Como assim? Tipo assim, pra você lembrar. O que ele fez? Porque quando chegar num ponto que ele possa entender que aquilo foi muito engraçado, vai ser legal contar, entendeu? Então, tipo assim, anota todas essas pequenas coisas que acontecerem pra você lembrar. Lembrar, é total, total. Nossa, teve um dia que você chegou da escola, a Mata, teve um dia que chegou da escola e falou pra mim, mãe, eu fui numa exposição e tal, isso aqui é de dinossauros, e eu já sei identificar um dinossauro herbívoro de um carnívoro. Eu falei, que bom, filha, porque quando você encontrar um, mãe! Quando passar um na sua frente, que bom. É, porque, né, é muito importante essa informação. Exato, exato. Aliás, a gente tava falando justamente sobre isso vindo pra cá. Dinossauro? Sobre... Caramba! Passou, tirou um herbívoro na nossa mãe. Era herbívoro! Essa loucura! É, sobre isso, tipo, qual que é, não sabemos ainda qual educação, será que a gente vai colocar ele numa escola assim, essa que vai aprender, tipo, esse tipo de coisa, ou uma escola que ele vai viver mais pela experiência social, outra que vai decorar mais fórmulas de matemática, tem muitas opções hoje, né? Antigamente não tinha, era isso, você vai decorar essa aqui. É, e tem colégio inglês, tem colégio alemão, tem o Silvio, Imperatriz Leopoldina. Eu fico pensando justamente isso, mas certeza que ele... Não, se ele colocar nosso filho pra falar alemão, ele fala, nosso filho fala, eu tentei aprender, não, mas você arrasta umas coisinhas, né? Arrasto? Eu não sei falar quase nada. Não, mas teve uma época que você tava aprendendo, você tava... Fala uma frase pra gente em alemão. Ah, peraí, uma frase? Uma palavra? Talvez? É, eu te amo. Um cumprimento. Heinrich? Ah, lembrei, lembrei. Ah, eu te amo, né? Ah, eu te amo, né? O que mais que eu falo? Alô, guten Morgen. Olá. Alvidezine. Você tá pronto? Até a próxima. Não, tô pronta. Tá pronta pra comunicar. Tá vendo? Só isso. Já pode revisar o trabalho de alemão dele. Mas pensa, deixa pra você, como ele vai ser alfabetizado, você vai fazer as atividades de alfabetização, você vai aprender junto. Eu vou ter que aprender junto. Ou, tipo assim, se vocês quiserem, sabe que antigamente era a língua do P, aí é o que a mamãe saiba, as vezes vão ficar falando em alemão e eu lá. Tá bom, legal. Eu não peguei essa língua do P também. Você me ensinou agora esses dias. Eu não peguei essa língua do P, aí é o P, aí é o P, aí é o P, aí é o P. Fazer conversa. É o practicing, é o practicing. É o talking.